Oi, tudo bem com você? E hoje aqui no Temperante Saborando eu trago uma receita que é cerquílios de leite condensado que fica bem saboroso ainda com a cobertura de chocolate. Vamos conferir comigo a receita. Então para dar início aos cerquílios de leite condensado aqui nesse bolo eu tenho o leite condensado a manteiga que eu derreti em banho-maria aqui eu tenho o amido de milho que eu vou estar colocando aos poucos não coloque tudo de uma vez então eu vou acrescentar mais daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão, não tem jeito porque a gente vai ter que mexer bem essa massa então por enquanto com a espátula dá certo ela vai ficar pesada, dá para precisar de colocar a mão lembrando que eu vou deixar a lista na descrição do vídeo aqui é importante sempre você ter um pouquinho a mais de amido de milho não só as quantidades exatas vai depender muito da umidade do tempo então pode ser que você precise de mais então tem um pouquinho reservado aqui a massa já está ficando pesada eu não vou precisar colocar a mão para poder misturar bem esses ingredientes aqui também já vou estar acrescentando o fermento químico em pó então aqui está grudando um pouquinho ainda então vou acrescentar mais amido de milho o ponto é quando ela desgruda do bowl se torna uma única massa então aqui já adquiri o ponto ela não está grudando mais se formou uma única massa aqui eu tenho um cortador no formato de cupcake tem esse aqui de coraçãozinho mas se você não tiver cortador pode estar fazendo a bolinha na mão faz a bolinha depois aperta com o garfo também vai dar certo então vou colocar aqui na forma que está com papel manteiga mas se você não quiser colocar o papel manteiga não precisa não vai grudar na forma meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus aqui eu tenho já o sequilhos que já está assado você percebe que ele assou que ele fica dourado aqui embaixo as laterais também fica dourado e ele está firme você bate e ele fica firme então esse é o ponto dele estar assado aqui eu tenho o chocolate ao leite para poder banhar os sequilhos como eu fiz no formato de cupcake vou estar banhando somente a pontinha aqui do cupcake mas faça com o chocolate da sua preferência eu estou usando ao leite porque aqui em casa as crianças gostam mais e vou pôr aqui na forma com papel manteiga então vou fazer assim em todas e vou colocando aqui na forma até terminar então já finalizei a receita está aqui o sequilhos ele fica bem crocante bem sequinho ainda com a cobertura de chocolate eu fiz com chocolate ao leite mas você pode fazer da sua preferência se você está gostando dessa receita avalia o vídeo para me deixar o seu joinha se você é novo por aqui se inscreva no meu canal compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para me ajudar no crescimento do canal espero que gostem fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau agora eu vou provar olha o alcance delicioso tchau beijos tchau beijos beijos tchau